E o Mikael XBR tá perguntando, na opinião de vocês, o PS2 foi igual ao NES, que após dominar o mercado, teve a capacidade de ter mais jogos ruins que bons saindo todo mês? Olha, tinha bastante jogo ruim, com certeza tinha, mas eu acho que o Playstation 1 tinha mais jogo ruim do que o Playstation 2, muito mais. É que assim, numa biblioteca de 4 mil jogos, é impossível não ter shovelware, né cara, que é aqueles títulos só pra preencher espaço na prateleira que as empresas lançam mesmo, que é exatamente pra fazer número, coisa que a Atari começou lá na década de 70 e 80, e todas as empresas basicamente fazem isso, é o dinheiro fácil, né, digamos assim. Então, numa biblioteca de 4 mil jogos, sem dúvida tem muito jogo ruim, mas eu acho que proporcionalmente falando, eu acho que a proporção do Play 2 é boa, cara, porque tem muito jogo bom nele, e até muito jogo assim, mediano, que não pode nem entrar nessa parte de jogo ruim aí, que é um jogo legal, que se você pegar pra jogar, você vai conseguir se divertir e tal. O que você acha, Ricardo? E tem aquelas pérolas perdidas, que são de extrema qualidade, só que passou desapercebido. Exato, tem muito disso aí no Play 2. Tem, tem muita coisa, muita coisa.